mudar de estilo, mudar muito o jeito, o estilo, as coisas que tu fotografa pode ser perigoso pra quem tem uma carreira de fotografia, de casamentos, de eventos, por exemplo, que é mais longo, né? O cliente não te contrata hoje e você faz o trabalho amanhã ou semana que vem. Ele te contrata hoje e você vai fazer o trabalho daqui meio ano, um ano, um ano e meio. Então você tem que tomar cuidado com o entendimento desse cliente. Mas não pense somente nesse cliente. Pense nesse cliente, mas também pense nos futuros clientes. Então publique as fotos não só pensando no cliente. Por exemplo, as fotos que eu publico do casamento, dos casamentos que eu faço, essa publicação não é pensada no cliente do qual eu fotografei. Esse cliente, ele tem todas as minhas fotos, ele tem o nosso slideshow, ele vai ter o nosso álbum, ele vai ter toda uma série de outras coisas que são pensadas somente nele. Agora, a publicação do meu site, eu não penso só nele, eu penso principalmente em atingir os noivos ou os clientes que eu quero no futuro. Ou seja, eu uso essas fotos para, basicamente como marketing, mostrar como eu estou vendo as coisas diferentes ou mostrar aquilo que eu gosto para que clientes que gostam dessas mesmas coisas que eu gosto venham até mim e me contratem. Então está aí a sacada de mostrar o nosso trabalho. Quando for mostrar o seu trabalho, não pense somente no cliente do qual você fez o trabalho. Pense nele, claro, mas pense também nos futuros clientes que podem ver esse trabalho e vir te contratar por conta desse trabalho.